Gustavo Nascimento, você já tentou trabalhar no treino esportivo? O que você acha dessa modalidade? Cara, eu já tive um tempo que eu estudei o treino esportivo e fiz treino esportivo na Betfair. Eu segui, sempre segui muitos caras, sempre segui Netuno, Thalborges, o pessoal do Clube da Aposta. Eu sempre acompanhei o conteúdo misturado. Era o conteúdo de aposta, que era o do Quero Apostar, do Danilo Pereira, do Apostas FC, do Apostas 10. É tudo punter ali, tudo pré-jogo e aposta mesmo. Mas, ao mesmo tempo, sempre acompanhei esses outros traders. E aí, eu fui tentando aplicar. Não, vou abrir uma conta na Betfair e vou tentar aplicar o que eles falaram. É back, é lay, é over, é under, esse tipo de coisa. De pegar a variação de odd, né? É sair um gol rápido e você entrar ali no under, o mercado toma um susto, a odd vai lá pra cima e depois cai 10 títulos e você sai. Fiz muito isso, mas eu não gostei tanto, cara. Eu sempre fui um apostador que veio das bancas físicas e sempre tive essa veia de apostar pra jogo mesmo, tipo punter, fazendo uma entrada de longa exposição, de deixar, na maioria das vezes, não encerrar. Então, eu nunca curti. Porém, essa minha fase de estudante no treino esportivo me possibilitou eu ter uma leitura de jogo mais afiada. De poder ler o jogo melhor. Tanto de ver e fazer projeção do que pode acontecer, quanto de entender o mercado e perceber onde aquela odd poderia... Pra onde ela poderia ir, em que momento ela poderia ir e onde ela deveria estar em cada momento de jogo e situação que tá acontecendo. Então, às vezes, a gente pega aqui, por exemplo, um time que começa com linha de menos 0,25 e mais 0,25. E o time que começa com linha de mais 0,25, ele começa jogando melhor. E aquela linha ali, ela vai cair. Daqui a pouco, mais 0,25 vai virar menos 0,25. Então, você consegue entender isso, né? Fazendo a leitura de jogo. Fazendo a leitura de jogo, tendo o tempo de tela e tendo conhecimento sobre as odds. Essa mudança, ela acontece. E você aí, numa brincadeira dessa, pega 30, 40, 50 tics. Ou não precisa nem pegar esses tics. Você faz a entrada e fica exposto até o final do jogo. Mas você sabe que ali tem valor. Por quê? Como é que o time tá jogando melhor e o tá mais 0,25? Tá errado. Era pra o que time que tá jogando pior tá mais 0,25. Só que isso não deu tempo ainda do mercado corrigir. Então, você acaba fazendo uma entrada ali que seria um padrão de back. Mas você pega numa linha positiva. Isso acontece várias e várias vezes. Não é difícil acontecer. Não é difícil isso acontecer no mais 0,5, por exemplo. Então, o treino esportivo me ajudou muito nisso. Do live. Você vê. Eu não mando entrada ao vivo. Praticamente. Não mandava. Eu tava mandando do bote. Que eu recebia. Mandava o 0,5 HT no bote. O bote não tá muito bem, não. Eu parei. Porém, eu assisti no jogo do Bayern. Cara, que jogo é esse? Tá lá e cá o tempo todo. Os times se expondo. Aquela trocação, né? Vai sair um gol. Você vê isso. Você só espera o momento de acontecer. E eu fiz a entrada. Por quê? A linha tá boa. Falta 10 minutos pra chegar nos minutos 90. Quando chegar nos minutos 90, o juiz ainda vai me dar uns 5, 6, 7 minutos de acréscimo. Então, eu vou ter 17 minutos pra sair um gol num jogo que tá muito aberto, que tem duas equipes de qualidade, duas equipes que precisam do resultado. É valor. Então, fui lá e entrei. Houve 0,5. Houve 2,5. Acima de 2,5. O jogo tava 1 a 1. Saíram 2 gols. Naquela hora de 1,83. Saíram 2 gols. E logo após eu fazer a entrada, foi Harry... Foi Kenny? Foi Harry Kenny? Eu acho que foi o Kenny. Talvez eu esteja trocando. Ele limpou ali e saiu na cara do gol. Cara, aquilo ali... Era um gol, praticamente. Chutou mal. Pegou no zagueiro. A bola voltou. Depois teve outro lance, no contra-ataque. Isso foi o Frankfurt. Não lembro que time que tava jogando com o Bayern. Mas no contra-ataque teve outro lance. No terceiro, saiu o gol. Teve duas chances claras de gol. No terceiro, saiu o gol. Não demorou muito, saiu mais um. Então, são coisas que você enxerga tendo essa leitura de jogo e tendo um conhecimento sobre odds, né? Então, o treino esportivo me ajudou muito nisso. Mas não faço. Mas não sou o gol. Mas não faço isso. Mas não sei o gol.